Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informação. Olha, e essa eu tenho certeza que muita gente vai gostar. A questão é, vamos ver quantos meios de comunicação vão divulgar esta informação. Para falar mal de Bolsonaro, tem um batalhão de jornalistas. Agora, para falar os feitos e as realizações de promessa de campanha, é o que eu quero ver se a mídia que se diz não tendenciosa, não partidária, vai divulgar também. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joia bacana, aquele like maravilhoso. Comenta aí, gente, compartilha. E além do mais, vocês são demais. Bom, Bolsa Família garantido 13º para dezembro. Você que recebe Bolsa Família, que ouviu dizer aí que Bolsonaro ia passar a foice no Bolsa Família, vai ter o seu 13º Bolsa Família. Vamos à matéria. Ministro da Cidadania confirma o 13º salário do Bolsa Família. Hoje, para garantir, é 13... Opa, 12 de março de 2019. Vamos à matéria, gente. Vamos lá. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, confirmou nesta terça-feira, 12, o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em dezembro. Com um custo estimado de 2,5 bilhões de reais, esse foi um dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Está tudo certo. Estamos negociando com o ministro Paulo Guedes, economia. Uma parte dos recursos virão do Orçamento Geral da União, que será revisto. E a outra parte menor virá do pente fino no programa que a gente quer aprofundar, afirmou o ministro. Bom, gente, está aqui. Bolsa Família tem 13º garantido. Bom, quero ver agora, né? Dona Glaze Hoffman e PT, né? Por que eles não fizeram isso quando eles eram em 13 anos de PT, gente? 13 anos de PT. E tudo que eles souberam fazer nas eleições era dizer que Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família, Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família, vai deixar o povo morrendo de fome no Nordeste. E os nordestinos, com medo, votaram em Haddad. O poste, né? O poste sem luz do Lula. Mas está aí, gente. Para queimar a língua do PT e daqueles que acusaram Bolsonaro, está aí. Bolsa Família terá garantido 13º. Bom, com certeza você que recebe Bolsa Família vai ficar feliz em saber desta notícia. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.